Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseiro, eu sou o professor Tiago, especialista em raciocínio lógico e matemática para concurso. Seja bem-vindo à resolução das 100 questões de matemática e raciocínio lógico da Banco IBGP. Só questões da Banco IBGP. Então, vamos para a nossa resolução. Questão 69 da Banco IBGP. Leia a proposição a seguir. João é médico e Pedro é engenheiro. Com base nas simbologias lógicas, assinado alternativo que melhor, representa a proposição composta. Então, nós temos uma proposição aqui do tipo conjunção. Nós temos o I. E o I é representado pelo chapeuzinho. Nossa proposição vai ser P. A gente vai colocar essa proposição. João é médico como P. E Pedro é engenheiro, a gente vai chamar de Q. Então, fazendo a linguagem simbólica, P e Q, alternativa correta da questão, letra A. Aqui eu deixo um quadro com as demais simbologias para que você possa verificar. Aqui nós temos um ou, um se então e um se e somente se. Chegamos ao final da resolução. Caso você esteja procurando um curso completo de matemática e raciocínio lógico com foco na Banco IBGP, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Te aguardo do curso. Até a próxima!